Quem sabe faz ouvir Todo mundo na palminha da mão Meu sertão vai Tchá, 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 tchá Tá bonito demais? Segue nossas redes sociais Canto o Marcelo Guiara Depois que você foi embora O sonho não entrou, trancou a volta E não me deixa mais Eu já vintei saí Tem tempos de não conseguir Eu já não terá paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Da minha vida Quem sabe cantor? Olha lá, vai Vida, vai Tá bonito demais Sala de sol Tchau, tchá, 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 tch